Senhor, que és de Salvador, os corações arrem-te e grão. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que descendes por nós, junto a Deus, Pai, que nos perdoe com a amizade. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.